Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu quero dar uma dica de ouro para você que está sempre preocupado com as rugas, com a flacidez, se você tem manchas também é uma ótima dica aqui eu tenho um óleo de rosa mosqueta que eu tenho certeza que você já ouviu falar talvez o que você não saiba é que se você misturar ele com outro ingrediente rapidinho as rugas vão embora, as manchinhas e vai te proporcionar também uma pele muito mais firme em pouco tempo vou colocar aqui na palma da mão três gotinhas apenas desse óleo de rosa mosqueta lembrando que você encontra os dois ingredientes em qualquer farmácia próximo da sua casa o nosso segundo ingrediente é o Bepantol, que também não é muito novidade, que faz um bem danado para a pele já que hidrata profundamente, diminuindo até linhas de expressão vou colocar uma gotinha aqui na palma da mão e vou misturar os dois depois de misturado você vai ter aí uma receitinha excelente, uma combinação perfeita para tratar rugas e manchas vou misturar aqui com as pontas dos dedos e olha só gente, pode parecer pouquinho mas essa quantidade é suficiente para o rosto todo bom, antes de passar no rosto é necessário fazer um teste alérgico a gente nunca sabe quando vai ter algum tipo de alergia, né? passa no cantinho do pescoço, aguarda dez minutos e vê se vai ter alguma reação negativa caso não tenha, você pode sim utilizar passa sempre fazendo movimento circular por todo o seu rosto e focando principalmente naqueles locais onde as manchas já estão existentes aí há bastante tempo, tá bom? pode passar também em outras regiões do corpo como por exemplo, a região do colo que é uma área que geralmente a gente não cuida tanto quanto o rosto e quando o envelhecimento vem, enche de manchas e deixa a gente que é vaidosa, frustrada pode passar em rosto, colo, pescoço e até mesmo nas mãos após passar, é só você ir dormir você tem que utilizar todos os dias na hora de dormir quando acordar na manhã seguinte é só você retirar tudo com bastante água e também utilizar o protetor solar o protetor solar está fazendo parte dessa dica então não deixa de usar não deixa de fora, tá bom? passa o protetor solar mesmo que você vá ficar em casa e não vá sair e repita o processo todas as noites entre 15 e 20 dias você já vai ter aí uma grande diferença na sua pele utilizando dessa forma e olha que dica excelente pra você compartilhar com aquela amiga vaidosa que vive reclamando bom gente, compartilha vamos ter aí uma pele muito mais bonita acaba rendendo bastante então esses dois produtos juntos tem um custo-benefício muito bom, tá? vou ficando por aqui beijo pra todo mundo até o próximo vídeo deixa o meu like se esse vídeo ajudou você tchau, tchau